E eu gostaria de perguntar a você, nesses últimos dias, você tem enfrentado batalhas aqui na mente? Diga, ai, ai, ai. Vou dar um exemplo de batalha na mente. Muitos hoje, na hora de levantar, tiveram uma batalha na mente, porque uma parte da sua mente falava bem assim, dorme mais um pouquinho, está gostoso. A outra parte falava bem assim, olha o compromisso. Ai, aquela que queria que você ficasse, falava bem assim, está tão bom debaixo dessa coberta. A outra falava, olha o compromisso. Ai, você deixou a parte boa da sua mente vencer, e por isso você está aqui. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso aí. Aleluia. A todo instante nós estamos enfrentando batalha na mente, Fábio Batista, todo instante. E nós decidimos se vai ser a parte boa ou a parte má que vai vencer. A mensagem que eu vou trazer hoje, ela tem muito a ver com a sua vida. Ela é bem prática, para as coisas que você está enfrentando no dia a dia. Por isso eu quero que você comece a prestar atenção, já na leitura do texto. Eu vou ler um texto que esse texto, ele já é auto-explicativo. Ele conta uma história. Então, precisa que você acompanhe com atenção a leitura do texto. Que vai ser em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. A partir do versículo de número 21. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. E nós vamos ler, vou ler na versão NVI, o texto que diz assim. Vejam, o Senhor, seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo e nem se desanimem. Ó, já está vindo uma hora. Não, cuidado aqui, para você não ter medo e nem desanimar. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens para nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades nós iremos. A sugestão que vocês me deram pareceu boa. Por isso eu escolhi, ó, aqui entre vocês, um homem de cada tribo. E aí eles subiram a região montanhosa, chegaram lá no vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns dos frutos da região com o seguinte relato. Ó, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá, é boa. Diga, aleluia. Terra boa. Olha a parte boa da mente aqui, tá? É bom. Mas, olha aqui o que diz mais embaixo. Vocês, contudo, não quiseram ir. Ó, a terra era boa, mas aqui na mente falou, não vai não. Era boa, mas aqui falou, não vai não. Vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Aí, ó, queixaram-se lá nas suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Tem gente que de vez em quando pensa, Deus não me ama, Deus não me ama. Deus parece que está me castigando, olha só. O Senhor nos odeia, por isso que Ele nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde que nós iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando eles disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros, que vão até o céu. Nós vimos ali os enaquins. Então, eu disse para vocês, não fiquem apavorados. Não tenham medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está indo na frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos. Lá, como Ele fez no Egito, também no deserto, vocês viram, como o Senhor, seu Deus, os carregou, como um pai que carrega o seu filho, por todo o caminho que percorriam, até chegarem a esse lugar. Mas, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus. Eu poderia, aqui, mudar essa frase e dizer, vocês, porém, perderam a batalha na mente. E você? Vai perder ou vai ganhar a batalha na mente? Põe a mão no coração, vamos orar. Pai, consagramos esse momento a Ti. É o momento da Sua Palavra. E nós queremos ouvir a Tua voz através da Sua Palavra. Me usa e faz com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua Palavra. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, os israelitas enfrentaram muitos adversários no deserto. Tiveram que lutar guerras. Eles ficaram 40 anos rodando no deserto, antes de alcançar a grande terra prometida. Você sabe que nesses 40 anos, mesmo eles enfrentando muitos adversários, nenhum adversário foi maior do que o adversário que existia na própria mente deles. E isso também acontece conosco. De todos os inimigos que você enfrenta, nenhum deles é maior do que o inimigo que você pode ter na sua própria mente. Então, precisamos aprender como que nós vencemos o inimigo que está em nossa mente estabelecendo uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade de conquista. Porque, olha só, pense comigo. Os israelitas, os israelitas, eles ficaram quantos anos rodando no deserto? Quantos anos? 40 anos. Especialistas na área da geografia bíblica dizem de que o que durou 40 anos era para durar entre 40 a, no máximo, 50 dias. Eles demoraram 40 anos uma trajetória que era para ter sido feita entre 40, no máximo, 50 dias. Então, é mais ou menos o seguinte. Eu estou saindo daqui do Egito, lá naquela parede, é a terra prometida, eu começo a andar. Só que porque eu não venço a batalha na mente, ao invés de ir para lá, eu fico assim, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Está demorando. Por que está demorando? Mas eu já dei 30 passos. Está demorando. 60 passos. Está demorando. Passaram já 4 anos, meu Deus. Está demorando. Mas isso não chega. Ai, 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 ai. 40 anos. Rodando em círculo. Tem gente que está aqui nessa manhã. Você está há anos rodando em círculo porque está perdendo a sua batalha na mente. Era para encurtar. Essa batalha que você está enfrentando, era para encurtar e você já era para estar com a promessa na mão. Alguma coisa está acontecendo aqui na sua mente. Vamos então aqui aprender o que aconteceu. O que aconteceu com esse povo aqui, na mente deles, que fizeram eles ficarem assim, 40 anos rodando, o que era para ser concluído em 40 dias. A primeira coisa que eu vejo é que aqui na mente deles, eles perderam na batalha, quando foram vencidos, em pensar em olhar para trás, em pensar em voltar para trás. Constantemente, você vai ler aqui no Pentateuco, o povo reclamando com Moisés, dizendo de que eles gostariam de voltar para o Egito. E quando você bota na sua cabeça em pensar em voltar para trás, aí tudo paralisa. Se você aqui na sua mente pensar, ah, eu vou desistir. Se você pensou, você já recuou um passo. Mas você pensa, ah, e se você aqui começa a pensar, o seu corpo já começa a se desviar do objetivo. E é aí que você fica rodando em círculos. E tudo está acontecendo aqui na mente. Então, pare de ficar pensando em voltar para trás. Coloque na sua mente que pensar em olhar para trás, não é uma opção. Não existe essa opção. É só para frente e 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 para frente. Nada de olhar para trás. Nada! Não coloque essa opção em seu pensamento. Você conhece a história da mulher de Ló? Os anjos de Deus vieram, informaram para Ló, a hora que eu der o sinal, vaza, olha para frente, não para para olhar para trás. Vocês lembram disso? Veio o sinal, Ló correu, só que a mulher de Ló, ela parou. Olhou para trás. Quando ela olhou para trás, virou uma estátua. O que houve com a mulher de Ló, gente? Ela perdeu a batalha, ó, aqui na mente. Foi na mente que ela perdeu a batalha. Por isso, ela se transformou numa estátua de sal. Não pense em olhar para trás, porque já se diz por aí no ditado popular que quem anda para trás é... Fala para o vizinho que está do seu lado, você não é caranguejo. Vocês estão vendo como é que vocês sabem? Estão vendo? Inclusive, eu ouvi uma história uma vez, Simões, de que um menino virou para o pai que estava pescando... Você tem cara de que pescou muito caranguejo, hein, Simões? Na minha época de criança, passava um moço na rua que ele vendia o balde do caranguejo. Quem lembra aqui dessa época? Vocês não vão manifestar, gente. Então, o menino perguntou para o pai. O pai estava botando, pegando o caranguejo, botando dentro do balde e o menino estava apavorado porque ele ficou preocupado dos caranguejos. Era tanto caranguejo, ele falou assim, pai, mas tem que tapar esse balde, tapar esse negócio daí, tapar porque senão os caranguejos vão fugir. E o pai falou, filho, você não se preocupa não. Mas pai, é tanto, eles vão fugir. E o pai falou assim, não se preocupa porque um caranguejo nunca deixa o outro sair para fora. Tem irmão caranguejo que quer deixar você ser caranguejo também e não deixar você sair para fora. Então, você vai dizer para o seu vizinho, se tu for caranguejo, eu deixo de ser seu amigo. O que é melhor a gente fazer? Todo mundo olhar para frente, andar para frente e nada de olhar para trás. Aleluia. Qual foi a segunda batalha que eles perderam? Eles ficaram rodando esses 40 anos porque eles, além de pensar em voltar para trás, eles pensaram em desistir da promessa. Ei! Como que você vai desistir de uma promessa que Deus fez para você? Como? Deus não é homem para que mintem nem filho do homem para que se arrependa. Diz a Bíblia. Como pode Deus fazer uma promessa e você desistir de buscar a promessa que Deus fez? Meu Deus! Você vai perder essa batalha na mente o diabo dizendo para você de que Deus não vai cumprir o que Ele falou que ia fazer? Como pode? Então, quando eles pensaram ficaram em desistir, eles então ficaram rodando em círculos. É mais ou menos o que acontece com as pessoas assim. Tá bom, pastor, eu vou. Aleluia! Às vezes a gente recebe uma palavra, acontece alguma coisa boa que é um sinal para a gente. Aí nós falamos bem assim, agora eu vou. Ah, agora. Estou com tudo. Estou firme, hein? Aleluia! Firme, enfim. Pode contar comigo. Agora eu vou. aí vem. Só que quando chega a primeira batalha na mente, vem aquele turbilhão do inimigo, Ah! Vai desistir. Você não vai aguentar. É muita pressão. Isso não é para você. Ah! Aí você fala. É verdade, né? Eu acho que eu não aguento, não. Aí você, ó, anda para trás. De repente vem uma palavra, ânimo, um conselho, aí você é de novo. Ah, vou, agora vou. Só que a batalha na mente, o diabo já sabe qual é a área que ele vai atacar. Ele já sabe. Deixa eu falar uma coisa. Faz uma avaliação um pouquinho na sua vida e veja se não é sempre na mesma área que ele vem que te desanima, rouba a sua força e aí você volta lá para trás de novo. É a mesma área. Você vai perder essa batalha na mente de novo para voltar lá para trás e ficar mais quantos anos? Quantos anos mais que você vai ficar nessa prova? Quantos anos mais? Você aguenta ficar mais quantos anos? Fala para mim. Então, por favor, dessa vez diga, eu não vou parar, Satanás. Eu não vou parar. Terceira batalha que eles perderam na mente foi quando a sua mente ela foi ingrata. Eles foram ingratos com Deus e, ó, a ingratidão ela é uma batalha que nós perdemos na mente, tá? Todas as vezes que você vê uma pessoa ingrata a ingratidão ela começou em uma batalha na mente e o lado bom da pessoa perdeu. Foi o que aconteceu com eles. O povo estava reclamando porque eles estavam enfrentando lutas no deserto eles estavam murmurando contra Deus eles estavam murmurando contra Moisés e foi Deus quem livrou eles da escravidão do Egito. Moisés que assumiu a responsabilidade para liderar e coordenar eles e eles começam agora só a enxergar problemas e não olham o que de bom que Deus fez. E todas as vezes que permitimos a ingratidão na nossa mente vencer nós começamos a andar para trás. Todas as vezes que a ingratidão ela domina o espaço da nossa mente do nosso coração as coisas boas que estavam para acontecer todas elas são travadas porque Deus abomina isso. Eles começam a reclamar eles começam a querer acusar irmão pare de ficar olhando o que não está dando certo e olhe o que deu certo pare de ficar reclamando pelo que não está funcionando e comece a agradecer pelo que está funcionando pare de reclamar pelo que você não tem e comece a agradecer e glorificar a Deus pelo que você tem porque muitas pessoas queriam ter o que você tem e elas não tem nem um pouquinho para poder dizer o obrigado que você pode dizer o diabo tenta implantar aqui na nossa mente o pensamento só do que está dando errado está vendo isso está dando errado isso está dando errado se você deixa ele te dominar aí vem uma insatisfação dentro de você isso acontece em todas as áreas da vida isso acontece no casamento quando aqui na mente a pessoa perde essa batalha da questão da gratidão e da ingratidão ela começa a ficar insatisfeita no seu casamento com qualquer coisa qualquer qualquer coisinha boba que qualquer casal vence uma pessoa que perdeu a batalha na mente faz aquilo virar uma tempestade para destruir o seu casamento foi tomado por um sentimento de ingratidão então não olhe as coisas boas do seu cônjuge não olhe as coisas boas na sua família só olhe o que não está tá bom a insatisfação cresce a cada dia mais e chegou a hora que a pessoa fala eu não quero mais esse casamento aí vai lá e divorcia acontece no trabalho quem aqui trabalha ou por conta própria ou você trabalha num escritório ou em algum lugar quem trabalha aqui dá um glória a Deus pelo céu diga glória a Deus agora uma pergunta para todos vocês que tem trabalho aqui vocês tem luta lá dentro do seu trabalho levanta a mão diga glória a Deus ainda bem que eu tenho trabalho para ter luta porque tem gente que está batendo a porta pelo amor de Deus pedindo um trabalho para até ter uma luta e nem isso tem mas sabe o que é que o diabo coloca na nossa mente ele coloca na nossa mente está vendo ninguém te valoriza aí você não recebe o que você merece estão te escravizando todo o trabalho tem as suas lutas se você tem uma mente grata você vai olhar as coisas boas daquele trabalho uma delas é esse trabalho que por pouco que seja ele está colocando o alimento na sua mesa para você e para sua família dê graças a Deus por ele agradeça por ele porque se a sua se a insatisfação tomar conta de você você não produz lá dentro a primeira oportunidade que eles tiverem para demitir vai ser você que vai ser demitido ou uma oportunidade que eles tiverem para promover alguém não vai ser você que vai ser promovido por quê? porque aqui na mente eu perdi a batalha deixei a ingratidão e a insatisfação tomar conta de mim e na igreja gente? quem é que passa luta na igreja? diga aleluia nas celas diga ai 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 pastor tem uns irmãos só quem viveu uma vida no mundo sendo sacudido pelo diabo por satanás e pelas suas sujeiras sabe o como é bom fazer parte de uma família espiritual fazer parte de uma igreja fazer parte de uma célula valorize isso valorize isso irmão se você deixar a insatisfação e a ingratidão tomar conta do seu coração você não vai parar em igreja nenhuma da face dessa terra nenhuma nenhuma olha as coisas boas da sua igreja olha as coisas boas da sua cela porque se nós ficarmos procurando defeito nós vamos encontrar um montão eu mesmo vou encontrar um monte mas sabe o que que eu faço todos os dias pela manhã Deus obrigado pela igreja onde o Senhor me plantou ela é a melhor família que o Senhor poderia ter me dado de verdade eu agradeço ao Senhor por cada um de vocês somos perfeitos nossa longe disso mas eu jamais vou deixar a insatisfação e a ingratidão tomar conta da minha mente porque se ela tomar ela acaba comigo quantos entendem o que eu estou falando eles perderam a batalha na mente quando eles fizeram o que diz o versículo 26 olha o que diz o versículo 26 gente bota na tela para mim aí queridos o versículo 26 diz assim vocês contudo não quiseram ir ir onde Deus tinha prometido onde Deus tinha mostrado que era bom vocês não quiseram e se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus eles perderam a batalha na mente quando eles se rebelaram a algo que Deus ordenou para que eles fizessem irmãos existem coisas que Deus nos pede para fazer nos direciona para fazer e nós perdemos a batalha na mente quando deixamos de fazer o que Deus mandou para querer fazer aquilo que nós queremos se rebelaram contra a ordem que o Senhor seu Deus falou quando eu vejo uma pessoa travada ó vou contar não é de você que eu estou falando diga aleluia quando eu vejo uma pessoa travada alguma coisa Deus mandou essa pessoa fazer e ela não quer fazer o que Deus mandou fazer e ela está travada porque ela está querendo convencer a Deus para Deus fazer o que ela quer fazer aleluia então ela está tentando explicar para Deus Deus o Senhor não entende Deus é eu acho que a sua vontade está meio distorcida deixa eu te explicar o que é bom para mim que eu sei se rebelaram contra o que o Senhor tinha falado é impressionante que não precisa você quando se fala disso aqui a pessoa é um rebelde descarado não piedosa pessoa de Deus ora mas você quer que Deus faça a sua vontade você quer que Deus faça do seu jeito você quer que Deus te dê o que você quer não foi essa a oração que Jesus ensinou pai que seja feita por isso eles perderam a batalha na mente a quinta batalha que eles perderam aqui na mente que fez com que eles estivessem rodando esses anos todos o versículo 27 diz assim então queixaram-se em suas tendas eu estou imaginando aqui de vez em quando alguns almoços de domingo em casa falando assim ai meu Deus você é mas está tão ruim as coisas na igreja ai nada acontece na nossa vida acho que algum peso espiritual está naquele lugar eles queixaram-se eles queixaram-se queixaram-se em suas tendas dizendo o senhor nos odeia por isso que ele nos trouxe do Egito para nos entregar aqui nas mãos dos amorreu e nos destruir irmãos eles perderam a batalha na mente quando eles começaram a murmurar pense se você não tem murmurado por aí e você está rodando em círculos porque aqui na sua mente você perdeu a batalha e está murmurando vive murmurando tem gente que está tão viciada em murmurar que ela murmura que nem percebe diga ai 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 fala para o seu vizinho ainda bem que não é de você ainda bem que não é de você olha o que eles falaram o senhor nos odeia irmãos Deus odiava eles irmãos eles foram um povo escolhido de Deus Deus tirou eles da escravidão Deus odiava eles o problema é que a nossa murmuração ela vem cheia de mentira porque aqui na nossa mente nós acreditamos na mentira do satanás então muitas vezes quando uma pessoa perde a batalha aqui na mente é porque ela acreditou na mentira de satanás então ela começa a acreditar em mentiras pessoas aqui nessa igreja não gostam de você estão te perseguindo na sua cela olha só como é que perde a batalha ouvindo-se as mentiras do diabo e acredita como se fosse a mais pura verdade então eles começaram a murmurar a murmurar contra Deus é complicado a murmuração é bem complicada gente nós precisamos aprender a policiar a nossa boca porque a murmuração ela pode ser uma arma que é utilizada contra mim mesmo isso você entende ela é uma arma que ela é utilizada contra nós mesmos então tem que guardar minha boca para eu não murmurar eles perderam a batalha da sua mente quando eles deixaram a incredulidade entrar versículo 30 ao 33 diz assim o senhor o seu Deus que está indo à frente de vocês ele lutará por vocês diante dos seus próprios olhos como ele fez no Egito o que a palavra de Deus está dizendo para eles é lembre-se lembre-se como ele fez no Egito também no deserto vocês viram como o senhor os carregou como um pai carrega o seu filho que percorreram até chegarem a esse lugar Deus cuidou de vocês Deus carregou vocês no colo nos momentos mais difíceis da sua vida lembra disso lembra de onde Deus se tirou lembra como é que estava tudo na sua vida como é que você estava escravo do diabo a sua vida estava um cafudel doido maluco demais e aí diz aqui vocês lembram de tudo isso versículo 32 apesar disso vocês não confiaram no senhor sabe por que eles perderam a batalha na mente porque a incredulidade entrou porque a incredulidade entrou quer proteger a sua mente da incredulidade não deixa a incredulidade entrar quando a incredulidade entrar irmão é um perigo é um perigo porque você não consegue ver mais Deus fazer nada não deixa a incredulidade entrar então qualquer coisa que você peça a Deus você fala foi Deus que me deu você é inteligente hein poxa vida hein olha como é que rapaz você tem conhecimento mesmo Deus que me deu foi Deus então tudo tudo que eu vivo na minha vida tudo tudo como eu tenho uma vida de oração eu oro então tudo que acontece na minha vida puxa pastor rapaz Deus foi Deus foi Deus você está entendendo porque se a incredulidade entrar irmão aí complica nós não podemos perder a batalha na mente deixar a incredulidade entrar Romanos capítulo 8 versículo 31 diz se Deus é por nós quem será contra nós ô irmão se Deus está comigo então vamos embora vamos para frente não vamos parar não tem inimigo não tem adversário porque se aparecer vai cair Deus vai fulminar vai mandar fogo eu sei que eu vou andar pelas águas eu sei que se Deus é por mim quem é que vai ser contra mim eu não paro por nada irmão aleluia aleluia não paro mesmo como é que nós fazemos para isso para não vencer para não perder a batalha na mente estabelecer em mim uma mentalidade de conquista isso eu quero que você saia daqui nessa manhã com uma mentalidade de conquista uma mentalidade de um vencedor e não de um derrotado como eu estabeleço essa mentalidade de conquista ó primeira dica para você olhe a grandeza do seu Deus nunca olhe a grandeza dos problemas porque os dez espias que foram enviados para a terra eles olharam a grandeza do problema perderam a batalha na mente Josué e Caleb eles até olharam e viram que o problema era grande mas sabe o que eles disseram quando eles foram apresentar o relatório para Moisés olha lá tem muitos gigantes sim mas Deus é maior do que esse gigante ele prometeu ele vai nos dar quer estabelecer uma mentalidade de conquista não olhe a grandeza dos problemas olhe a grandeza do seu Deus Saúl e o seu soldados quando estavam na batalha contra os filisteus eles olharam a grandeza de Golias Davi se apresenta para Golias e olha a grandeza do Deus de Israel não olhe para a grandeza dos problemas olhe para a grandeza do seu Deus quando Josué está diante das muralhas todo mundo olha muralhas intransponíveis Josué olha para as muralhas olha para o céu e ele coloca em primeiro lugar a grandeza do seu Deus e não a grandeza das muralhas então é isso que estabelece em nós uma mentalidade de conquista Deus é maior você pode dizer comigo isso Deus é maior do que qualquer coisa que você imagine que é um problema para você Deus é maior que isso e se você tem Deus você é maior do que esse problema eu vi a história de um garotinho que estava conversando com seu pai criança perguntando papai qual é o tamanho de Deus e aí o pai olhou para o céu assim e viu um avião passando lá longe lá longe aí o pai virou para o filho e falou assim filho Deus é do tamanho daquele negocinho lá aí o menino olhou papai mas Deus é tão pequenininho aí o pai falou peraí vem cá filho botou o filho dentro do carro deu uma volta foi até o aeroporto chegou perto de um avião que estava estacionado isso aí filho isso daí é o tamanho de Deus aí o menino como assim papai mas ele era pequenininho agora ele ficou grandão e o pai falou assim é Deus quanto mais perto você estiver dele maior ele será na sua vida esteja perto de Deus esteja perto de Deus porque aí ele será o Deus que vai esmagar todo e qualquer problema que se aparecer como grande na sua vida esteja perto de Deus segunda coisa importante para eu estabelecer uma mentalidade de conquista em mim eu preciso ter uma visão positiva do meu futuro a maioria dos israelitas estava olhando apenas a situação do presente Josué e Caleb eles estavam olhando eles desfrutando do fruto gostoso da terra prometida aleluia então você pode estar hoje passando por uma grande provação irmão você pode estar passando por uma grande luta luta que está afetando você no seu financeiro luta que está afetando você na sua família luta que está afetando você no seu emocional está abalando o seu sono você pode estar cercado de tudo quanto é lado mas se você tiver uma visão positiva do seu futuro o seu corpo está na tribulação mas a sua mente está desfrutando da vitória você entende isso? isso aqui é muito louco e isso quando nós fazemos isso estabelecemos uma mentalidade de conquista a Bíblia ela nos diz de que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o temem então meu irmão comece a olhar aquilo que Deus prometeu comece a olhar que é algo grande tremendo e maravilhoso demais quando Abraão estava velhinho e ó o tempo já tinha já passado Deus tinha feito a promessa para ele que ele seria pai de uma multidão teria o filho ele está numa tenda e possivelmente o desânimo estava querendo bater nele aí Deus vai até a tenda e fala Abraão saia dessa tenda Abraão sai chega do lado de fora sim senhor o que o senhor quer comigo então Deus fala para Abraão olhe para os céus e conte as estrelas se é que tu pode contá-las Abraão olha pois é assim vai ser a sua descendência não olhe o momento olhe o que eu vou fazer na sua vida no futuro crie uma imagem do futuro isso estabelece em ti uma mentalidade de conquista e a terceira coisa para nós quase finalizarmos se você quer ter uma mentalidade de conquista você precisa decidir ser uma pessoa feliz bata no seu peito fala bem assim eu decido ser uma pessoa feliz deixa eu te explicar sobre isso ser feliz é uma decisão ser feliz não tem nada a ver com circunstância com as coisas que acontecem no momento ser feliz é uma eu decido então pode ter muito dinheiro pode ter pouco dinheiro eu sou feliz quantas quantas pessoas que você conhece que ela tem muito dinheiro e são completamente infelizes quantos você conhece nossa mas essa pessoa ela pensava o seguinte se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz aí ela teve dinheiro se tornou mais infeliz do que era quando não tinha não que tem problema você ter dinheiro que você tenha muito dinheiro em nome de Jesus só que o ser feliz não está condicionado a isso quem pode dizer uma aleluia então eu preciso decidir olha só irmão aqui está o segredo quando eu decido ser feliz então eu começo a atrair um monte de coisa boa para mim prosperidade financeira família abençoada quem está solteiro uma varoa abençoada e ungida para casar quem está solteiro é um homem de Deus ungido rico trabalhador aleluia lindão cadê as irmãs para dizer um aleluia para mim cadê irmãs tem gente que pensa bem assim vou casar para ser feliz deu ruim se você não é feliz solteiro em nome de Jesus não case que você vai desgraçar a vida de alguém você está rindo eu estou falando a verdade seja feliz solteiro você fala nossa estou morrendo de felicidade aí você está tão feliz que fala estou tão feliz que eu preciso transbordar essa felicidade para alguém você casa aí com quem você casar vai ser a pessoa mais feliz do mundo aleluia dá um aplauso para Jesus aí porque quando você decide ser uma pessoa feliz você tem mais fé você tem mais gratidão você tem mais energia você tem mais disposição você tem mais amor para distribuir para as pessoas decida ser uma pessoa feliz porque se você decidir ser uma pessoa feliz você não vai ter como tempo para dar trabalho para ninguém você só vai abençoar a vida das pessoas irmão diga aleluia mentalidade de conquista é o que nós precisamos estabelecer e essa decisão de estabelecer uma mentalidade de conquista e não perder aqui dentro ela não tem nada a ver com ninguém do lado de fora meu pastor me ajuda minha esposa me ajuda meu marido às vezes algumas irmãs tão preciosas pastor me ajuda tá a gente pode ajudar orando mas se o cara não decidir aqui dentro irmão irmão se você não decidir aqui ó eu vou mudar vou mudar minha mente vou mudar meu pensamento não adianta eu preciso decidir ter uma mentalidade de conquista quantos querem quantos querem ter uma mentalidade de conquista deem um aplauso ao senhor e vai se colocando de pé e vai se colocando